Eu consegui acesso ao melhor jogo de Ben 10, que ainda vai ser lançado. E esse game já tem muitas coisas que jamais foram vistas em outros jogos. É sério, a gente tem até skins personalizadas por Omnitrix que alteram a transformação nos aliens. Isso porque ele ainda nem tá completo. Então você não pode perder esse vídeo, porque hoje eu vou jogar The Inverse Protect. Então vamos lá, que logo de cara eu posso criar vários saves. Eu posso criar três como um humano. Tem um que eu posso criar com a raça do Kevin. E também tem um com a raça da Gwen, velho. Tá bom, mas isso vai vir em breve. Por enquanto, vamos de Omnitrix mesmo. E cá estou eu, no acampamento. Ah, moleque! Tá tudo bem aí, amigo? Ou eu deveria dizer, amigos. É, faz parte. Jogo em versão de testes é assim mesmo. E aparentemente esse cara aqui é com quem eu vou falar pra pegar minhas missões. Só que antes de tudo, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu braço. Ah, moleque! Se liga no Omnitrix do pai. Que bagulho bonito. Eu só preciso aprender como é que usa. Mas isso é o de menos. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Aparentemente eu posso mudar a minha família. E como eu sou privilegiado, eu tenho quase dinheiro infinito aqui. Então vamos ver qual família eu consigo pegar. Ih, tomara que seja uma mítica. É 1%, cara. É, Detrax. Eu acho que essa daqui é épica. Ah, mas eu não quero ser da família desse cara. Se eu não me engano, ele é aquele encanador que é da raça do diamante. Então vai, me dá uma coisa melhor, por favor. Só não comum, vai. Eita, não, não. Como não dá, não? Rapaz, dinheiro infinito eu tenho. Mas a sorte não tá em dia, não. Outra família comum sai fora. Uou, malware. Tá bom, não é bem o que eu queria, mas o malware é muito da hora. Então eu vou ficar com essa família mesmo. Cara, é impressão minha eu ter uma galinha aqui. É uma galinha usando uma roupa de galinha. Tá bom, né? Eu acho melhor focar nos aliens. Tá, descobri como é que eu mexo no Omnitrix. E eu já posso me transformar no chama. Ah, moleque. Simbora. Caraca, velho. Olha a transformação. Que errado. Ah, moleque. Pega o chama. Deixa eu pegar uma missãozinha aqui. É, teste. É, eu acho que não tem como eu ver ainda qual é a missão. Mas eu quero tacar fogo em algum inimigo. Cadê? Nossa, velho, agora que eu tô vendo ali embaixo a bateria do meu Omnitrix vai acabando. Então, olha o robôzão aqui. Olha o robôzão. Toma, toma. Uh. Tá, o poder do chama é da hora. Tem esse daqui que eu posso segurar. Ih, rapaz. O bicho me acertou. Tá, nesse outro ataque aqui. Ah, eu giro e fico dando dano no inimigo. Irado, irado. E aqui, é, eu saio voando. Como que eu controlo isso, velho? Como? Eu não consigo controlar essa bola de fogo. É, eu acho que eu tô bugado no ataque. Sai. Eu acho que se a bateria do meu Omnitrix acabar aqui, eu tô ferrado. Sai fora. Ih. Meu Deus, eu tô girando fogo no meio da floresta. Descontrolado, velho. Que isso? Tá bom, eu acho que eu não sou um bom chama. Eu tô quase incendiando a floresta. Eu queria eliminar pelo menos um robô. Vai, eu não sei quantos robôs eu preciso eliminar pra acabar a missão. Mas um robô, pelo menos, eu vou eliminar. Nossa, olha o tamanho da bola de fogo. Ih, eu destransformei. Ah, sai fora. Sai fora, não me acerta, não. Caraca, velho. Na minha vida tá muito baixa e eu não tô conseguindo me transformar. Tá. Ufa. A bateria do meu Omnitrix voltou e eu consegui escapar ali dos robôs. Mas essa foi por pouco. Será se eu já conseguiria me transformar de novo? Deixa eu ver. Ah, moleque. Toma. Caraca, velho. Muito irada essa animação da transformação. Agora que eu reparei que tem o nível individual do alien. Então, aparentemente, quanto mais eu usar um alien, melhor ele vai ficar. Nossa, muito irado. Porque assim a gente pode se especializar em algum alien. Tá, mas eu quero saber como é que eu libero outros. Dá pra se destransformar? É, não dá não. Sério que eu tenho que ficar como chama até a minha bateria acabar? Tá bom, então. Ah, moleque. Aprendi a controlar o voo do chama. Nossa, o mapa é muito grande. Beleza, eu tô vendo alguma coisa aqui embaixo. E vamos chegar aqui. Caraca, é um boss robô. Tá bom. Ai, sai fora. Toma. É, eu acho que eu não dou muito dano nele, não. Toma. Caraca, na verdade, eu dou muito dano, sim. Só que ele também me dá e minha bateria tá acabando. Corre, corre. Ah, velho. Não acredito nisso. Vai, espertão. Tenta enfrentar um boss ainda no começo do jogo. Se bem que, agora que eu percebi que eu tô level 50. Eu acho que pra quem recebe acesso antecipado ao jogo, já começa no level 50 pra poder ver os outros aliens. Então, eu não vou perder muito tempo, não. Deixa eu ver o que mais eu posso acessar aqui. Tem o chama. Esse eu já vi. Tem aqui também o chama. E... Pera, tem o massa cinzenta aqui perto de mim. Que isso? Eu vou pisar nesse massa cinzenta. Toma. 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 É, tá bom. Eu acho que esse não é o jeito mais fácil de eliminar o massa cinzenta. E consegui. Ih, passei pro próximo alien. Tá bom. Esse é o diamante. Vamos ver. Toma. Caraca, moleque. É um diamante surgindo na minha cara. Ha! Boladaço. Boladaço. Toma. E esse massa cinzenta ainda tá aqui. Sai. Vai daqui. Sai, irmão. Toma. Ah, eu consegui na mão aqui. Mas é muito difícil acertar esse massa cinzenta. Eu quase não tô dando nele. Ih, acabou a bateria do cara. Toma. É, eu não consigo eliminar ele se ele não tiver transformado. Acho que consigo, hein. Tá no fimzinho da vida. Toma. É, esse ataque é de perto. Não, o cara já vai transformar de novo. Ah, não. Você não vai derrotar o diamante, não. Ih, o cara recuperou a vida. Tá, eu acho que eu consigo sair vazado daqui. Ah, moleque. Falou. Vou ficar ali, não. Ih, eu não posso deslizar pra sempre, não. Corre, corre, corre. Eu quero encontrar aquele boss. Talvez com o diamante eu consiga eliminar ele. Cadê? O bicho tava no meio do mato, né? Rapaz, sem o voo vai ser difícil achar ele. Olha, eu tô vendo fogo ali. Vambora. Ah, na hora que eu ia deslizar o bicho descarrega, véi. Que maldade comigo. É, a bateria desse Omnitrix tá viciada. Mas eu tô quase chegando ali onde tá pegando fogo. Será que é aqui que fica aquele boss? Olha ele ali. Ha, ha. Tá bom, tá bom. Eu preciso escolher o alien certo pra isso. Fora o diamante, o que mais a gente tem aqui? Hum, XLR8. Interessante. Mas eu acho que um alien que corre não é a melhor opção pra uma batalha. Tem aqui também um massa cinzenta. Definitivamente não. Quatro braços. Hum, interessante. Então vamos de quatro braços. Pega, moleque. Vai tá ficando fortão. Vral. Ha, ha, ha. Tá bom, mas a bateria aqui acaba rápido. Então, simbora. Agora que eu elimino esse bicho. Toma, toma, toma. Rapaz. Sou forte demais. Cadê? Eliminei já. Eeeh, muito fraco, rapaz. Não é páreo pro quatro braços. Vambora meter o pé daqui. Caraca. Que isso? Ha, ha, ha. Eu pulei pra fora do mapa, velho. É muito engraçado jogar um jogo que ainda não tá pronto. Porque acontece coisas como essa. Mas esse game já tá bem completinho. Inclusive, eu acabei de descobrir que eu posso girar skins pro Omnitrix. E essas skins provavelmente vão alterar os aliens que eu me transformo também. O mais comum aqui é o Omnitrix normal. Eu também posso pegar o Omnitrix do Ben irado. O Omnitrix da Gwen, que eu acho que é esse Legendary. O Epico, não sei qual é. Mas o Mythical é do Albido. E tem outro Mythical que é do Ben 23. Ah, moleque. Vamos ver se a minha sorte tá em dia. Eu quero o do Ben 23 ou o do Albido. Não, White não. White é o mais comunzinho. Não, não, não. Vem outro. Agora vai vir o do Albido. É, Purple. Tá ok. É, não, não. Esse daí eu acho que deve alterar pouca coisa. Tá, eu vou girar logo 10 de uma vez. É, não pei. Ué, tá bom, né? Vou girar de 1 em 1. E Orange. Ah, legal, legal. É comum, mas é o Omnitrix do Ben irado. Vamos ver se ele já altera alguma coisa nos aliens. Deixa eu testar com algum alien que eu ainda não usei. Vamos de XLR8. Vambora, moleque. O pai vai ser a velocidade aqui. Ah, até agora... É, tá normal. Eu acho que não alterou muita coisa. E eu tenho um velocímetro ali do lado. Tá bom. Provavelmente eu consigo correr muito rápido. Tá, e se eu usar esse botão de locomoção... Nossa, eu corro muito mais rápido. Que isso? Eu sou muito veloz, velho. Meu Deus, isso aqui é infinito. Meu velocímetro tá em 200. Calma, a pista tá acabando. Vira, vira, vira. Essa foi por pouco. Tá bom. Em algum lugar eu preciso parar. Ah, meu Deus. Esse mapa é muito grande. Eu tô passando pelo mapa inteiro, mano. Opa, fim da pista. Volta. Ha, 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 ha. O pai é muito veloz. E eu tô chegando no acampamento de volta. Cheguei. Vou aproveitar pra já olhar os ataques dele aqui com esse robozinho. Então toma. Na mão é só um soquinho normal. Meu Deus, eu não consigo acertar um soco direito com esse alien. Vamos tentar com os ataques, então. É, esse aqui eu dou uma girada e uma rabada no cara. Aqui eu dou uma sequência de soco. Opa, caraca, dura bastante tempo essa sequência, hein? Tem esse ataque aqui também que, caraca, eu vou girando pra cima do inimigo. E no V, provavelmente eu crio um redemoinho. Ah, moleque. Destransformei no meio do ataque. Sai fora. Meu Deus. Sai, robovinho. Bicho ficou no final da vida, mas eu também. Deixa eu ver se eu consigo mais um outro Omnitrix diferente. Tô sentindo que vai vir coisa boa. Ah, esse purple de novo. Eu não quero saber de purple não, amigão. Orange. Ai, ai. A sorte não tá em dia mesmo. Oh, o cara ali tá de chama azul. Esse é o chama do Ben 10 resfriado? Ah, não. Ali no peito dele dá pra ver que ele tá com o Omnitrix do Ben 23. Caraca, que irado. Eu também quero. Pera, mas não era pra mudar alguma coisa aqui no meu Omnitrix? Ah, entendi. Provavelmente eu não equipei o Omnitrix novo. Agora ele tá laranjinho aqui. Foi mal aí, anubada. Talvez agora eu consiga mudar a skin dos aliens. Vamos ver o diamante. E vrou. É, até agora tá tudo igual. Mas ficou a luzinha laranja. É sério que mudou só a cor dos olhos? O cara virou um chama azulzão. Eu me transformo no diamante e muda a cor dos meus olhos. Rapaz, tô achando que eu preciso pegar o Omnitrix melhor mesmo. Mas enquanto o meu Omnitrix não descarrega, eu vou dar uma voltinha por aqui. E... Oxi. Tem um pântano aqui, velho. Ah, isso daqui parece ser coisa do Doutor Animal. Que da hora, velho. Tem uns negócios meio de pântano aqui. E ali deve ser o laboratório dele. Opa, com licença. E descarregou. Vou aproveitar pra tentar pegar outro Omnitrix aqui. Vambora. Uou! Caraca, peguei um lendário. E é o Omnitrix da Gwyn. Tá, deixa eu equipar aqui ele. Foi? Olha que bonitinho ele no meu braço. Até combinou. Ah, agora isso daqui tem que mudar alguma coisa. Transformação tá normal. Ué. Ah! Essa combinação de cores ficou muito irada, velho. Que isso? Será que se muda tudo? A pedrinha aqui que for tá igual. Beleza. Ih, será que se eu consigo olhar alguma coisa aqui por cima? Deixa eu tentar olhar aqui pela janela. Ah! Ah! Calma. Eu tô andando no ar. Tá, ok. Eu acho que isso não era pra tá acontecendo. Tem alguma coisa ali dentro. Nossa, é tipo um laboratório mesmo. Pô, irado. Mas eu quero ver se muda os meus ataques também. Então, toma. É, por enquanto eu acho que tá só o fogo normal. Provavelmente eles vão mudar isso daqui depois pra ficar de acordo com a skin. Pelo menos eu acho. Porque eu sou o chama aqui todo rosa. E meu poder é de fogo normal. Mano, olha o tamanho dessa bola de fogo. Meu Deus. Isso daqui vai ser muito roubado. E será se tem alguma coisa aqui nessa cidade? Tem umas casinhas que não dá pra entrar. A vizinhança parece bem tranquila. Só que eu sei um jeito melhor de explorar ela. Vambora! Ah, moleque! Eu virei o XLR8 com a paradinha aqui da Gwen, mano. Todo roxinho. Beleza, vamos dar uma volta. Nossa, pra cá tem um monte de prédio, mano. Coisa de polícia aqui. Parquinho. Opa! Consegui entrar? Consigo. Eu acho que vai ter alguma coisa nessa cidade aqui. Será se dá pra eu entrar nessa loja? Beleza, consegui entrar, mas... Sentei. Eu sou todo pequenininho, véi. Olha o XLR8 sentado na cadeira. Beleza, beleza. Bora meter o pé daqui. Uma apresentação aqui. Eu acho que é daquele jogo de lutadores de sumô que o Ben joga. Legal, legal. Aqui tem uma quadra de beisebol. O XLR8 eu conseguiria ganhar todas, né? Eu só não consigo pular isso daqui, mano. Tudo bem. Nem queria mesmo. E acabou. Ah, aqui é a escola do Ben. Será que dá pra entrar? Opa, licença. Tô entrando. Acho que não dá pra entrar por aqui, não. E se eu me transformasse num massa cinzenta? Toma. Agora ninguém me para, moleque. Caraca, olha o tamaninho desse bicho, véi. Caraca, eu sou massa cinzentinha. Dá pra passar por debaixo da porta? Não dá. Que isso? Massa cinzenta tem que fazer alguma coisa. Toma. Ah, eu consigo criar uma arma que dá tiro. Que irado, velho. Aqui eu crio uma arma a laser? Não sei. Eu consigo construir uma arma congelante. Que irado. E aqui no V, o que eu faço? Ué, eu fiz meio que uma explosão. Pô, muito da hora o jeito que eles usaram massa cinzenta, né? Como ele é um personagem inteligente, a gente pode construir armas pra se defender. Pô, muito legal. Não. V, Max! O melhor personagem de todos do Ben 10 tá aqui na minha frente. Eu, V, Max, véi. Vem me buscar. Me leva, V, Max. V, Max, me leva, V, Max. Eu quero ir pra uma aventura com você, véi. Deixa eu entrar aqui. É. Eu acho que tá meio vazio aqui o seu carro. Alguém roubou isso aqui. Levou os bancos. Levou tudo, V, Max. Não deixe, homem. Isso é encanador. Vamo atrás desses caras. Vamo, V, Max. Não é porque eu sou pequenininho que eu não consigo me defender, não. Vambora. Ó o que eu sei fazer. Toma. É, a explosão foi um pouco ali na frente, mas... É, a bateria tá acabando. Agora que eu destransformei, eu vi que eu sou maior que o V, Max, mano. Por essa eu não esperava. É, agora que eu encontrei o V, Max, eu já tô feliz. E eu acho que eu consegui explorar bem o jogo. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos desse jogo quando ele for lançado, comenta aí embaixo o tubarão alienígena. Porque eu me diverti muito. E eu acho que vocês também vão se divertir.